Existe um lugar onde eu sou realmente feliz. A minha casa. É lá que eu estico as pernas depois de um dia duro de trabalho. Desde pequeno, eu sabia que a minha vida um dia daria certo. Eu não queria passar a mesma barra que os meus pais passaram pra me criar, educar, mas também sempre soube que tudo que eu quisesse teria que estar muito duro pra conseguir. Afinal, dinheiro não cai do céu, né? E foi por isso que eu estudei, ralei, quase desisti, mas hoje tenho muito orgulho de chegar onde cheguei. Minha família e meus amigos têm muito orgulho de tudo que eu conquistei. Eu adoro retribuir esse carinho. Confesso que é entre nós que também me orgulho. Ainda não tenho tudo o que eu quero, mas estou muito feliz por já ter chegado onde cheguei. Eu penso assim ó, cada etapa vencida merece ser comemorada. Se existe um lugar pra você curtir sua nova vida, esse lugar é o Villa Park. Sua próxima grande conquista. Música 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 Vila Parque, curta sua nova vida. Legenda Adriana Zanotto